Vou caminhando entre flores e guerras Vou deslizando entre o bem e o mal Um pouco louco entre monstros e guerras Sou cavaleiro do juiz final A esperança é uma flecha de fogo Que faz ader no meu coração Eu canto e grito de novo Paz nesse mundo e união Eu, eu, ai, 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 eu, eu Ai, 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 eu, eu A minha espada é a voz do meu canto Voando leve e livre como um pardal Você me beija, eu me perco no encanto Olho pra vida, é fantasia real A esperança é uma flecha de fogo Que faz arder no meu coração Eu canto e grito de novo Paz nesse mundo e união Eu, eu, ai, 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 ai Eu, eu, ai, 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 ai Vou caminhando entre flores e guerras Vou estilizando entre o bem e o mal Um pouco louco entre monstros e feras Sou cavaleiro do juízo final A esperança é uma flecha de fogo Que faz arder no meu coração Eu canto e grito de novo Paz desse mundo em união Eu, eu, ai, 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 ai Eu, eu, ai, 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 ai Eu, eu, ai, 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 eu, eu, ai, 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 eu, ai, 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 ai Obrigado.